Personagem que pode ser vice-capitã em Black Club A Noelle também poderia no futuro ser vice-capitã águia prateadas A Noelle que seguiria os passos de sua mãe e do seu irmão Que foram capitães desse esquadrão Mudaria a forma arrogante dos nobres e de sua família Mostrando a eles que mesmo pessoas da realeza podem treinar Buscar ser muito mais forte E ajudaria também a diminuir o preconceito que os nobres tem com os plebeus O Arthur já tem qualidade para ser um bom vice-capitão Isso poderia acontecer daqui a alguns anos E após muito treinamento do Arthur Assim ele poderia substituir o Yame Sem falar que além de ser forte com a sorte de magia Arthur inspira as pessoas e serem melhores superando seus limites E também deseja unir a todos independente da casa social ou clã Sem falar que seria um degrau mais próximo dele e virar o rei mago Que é o sonho dele Mas para isso ele precisa ser vice-capitão primeiro, só o marrom Que seguiria os passos de Charlotte Que é a pessoa que ela mais admira e respeita Então se somar um treinamento da magia de terra Seria uma boa vice-capitão Quadrão dos rosas azuis E depois capitão Em linguagem seria um bom vice-capitão Depois capitão bem futuramente Do esquadrão dos louvas deuses verdes Ele usa a magia de cogumelo Quadrão dos pavões corais Poderíamos ter a mimosa como a nova vice-capitã Que além de ser inteligente Ela tem um poder de cura elevado Então ela seria uma boa substituta para capitão Doraque O Leopold poderia ser um bom vice-capitão dos leões rubros Sucedendo seus dois irmãos que eram capitões desse esquadrão Sem falar que o Leopold tem potencial para ser tão forte quanto eles E busca superá-los Um novo vice-capitão para os orcas púrporas poderia ser o Zora Pois além dele ser forte, ele é estrategista O Zora mudaria a forma corrupta desse esquadrão Que matou seu pai por pura inveja E por ele ser plebeu Então o Zora substituiria bem os antigos capitões O novo vice-capitão para o alvoreço dourado Poderia ser o Klaus Que é bastante forte e estrategista O vice-capitão dos servos cinzas Poderia ser a frágil tormenta Pois ela é forte com sua magia de neve Sem falar que ela já foi possuída por um elfo Então substituiria bem o Anki com o Capitão Hill Mas para isso, ela precisaria virar vice-capitão E ganhar Magistar Que deve acontecer em breve Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostarem, já sabem Deem seu like, se inscrevam no canal E compartilhem esse vídeo para seus amigos Então um abraço forte e até a próxima